A pesquisa do IBGE aponta que 1 milhão e 300 mil pessoas voltaram a trabalhar na terceira semana de junho, junho passado, e isso significa que o número de pessoas ocupadas que estavam temporariamente afastadas do trabalho presencial devido ao distanciamento social caiu, passando de 12 milhões para 11 milhões, na comparação com a semana anterior, 13% da população ocupada. Observadores dizem que diminuiu o grupo de pessoas fora da força de trabalho que gostariam de trabalhar, mas que não procuram ocupação por causa da pandemia. Segundo o IBGE, na terceira semana de junho, 170 milhões de pessoas estavam em idade para trabalhar, mas somente 84 milhões estavam ocupadas. Entre os ocupados, quase 9 milhões trabalharam de forma remota. Já a taxa dos trabalhadores na informalidade recuou para 33% na terceira semana de junho. Eram 28 milhões no início de maio, quase 30 milhões depois. Jânio Alves, para o Minuto Assembleia.